Estamos ao vivo pelas plataformas digitais com Jackson Fanny, um polêmico, saindo da rádio, estou aqui fora. E o qual é o seu nome? Vale o show. Olha, o homem tem nome, meu. Você pode ser pagode. Eu sou o cantor. E qual estilo? É o pagode romântico, né? A gente traz aí, pra toda essa galera massa de feira e região. Olha aí, eu vou conversar com o seu nome. Vamos. Você faz o que na vara? Só percussão. E quem é que conta de isso? Faz o meu lance também. Nem mais, a faca é minha, viu? Tem aqui com o Paulinha também. Paulinha, é um prazer. Tem sempre um encontro no Facebook, né? É com a gente. Eu falei aqui na Rádio Geral, mas a gente precisa abrir muito espaço, né? É verdade. A gente precisa abrir mais espaço, né? Tanto para os músicos, né? Para os grupos, também para o esporte. A gente precisa que os variadores que estão ali na Câmara, que vão chegar no negócio aí, que acreditem nos trabalhos sociais e venham nos ajudar. Ajudar a comunidade, porque é preciso. Não é isso? Não é isso? Poder, sociedade, antes. O Jackson Foninho e você, meu jovem, está aqui só no WhatsApp. Esse povo não para, viu? Dê um alô aí, seu nome. Entendido. Você vai ver que você vai tocar aqui. Um evento? Sim. Um dia 14 de março. Um dia 14 de março. Obrigado.